O sentimento mesmo é de tristeza, porque muitos carnavais e nunca ocorreu isso daí. Mas, por outro lado, foi importante sim para evitar mais contaminação dessa doença. O negócio é a gente ter paciência, com fé que para o ano que vem vamos fazer um carnaval maravilhoso. Vamos mesmo. Tristeira por um lado e esperança por outro. É um sentimento bem ambivalente que toma conta da gente nesse carnaval sem carnaval. Nós sabemos como é diferente o significado do carnaval para nós, digo nós ritmistas, que é diferente um pouco do folião. Porque a gente vive o carnaval praticamente o ano todo, a gente trabalha muito. E essa fase é a fase da coroação do nosso esforço. E aí hoje não tem o frio na barriga, não tem o barulho, não tem a tensão nervosa da casa, a purpurina, a compra dos adereços. Não tem os sacos pretos, o barulho dos sacos pretos espalhados pela casa. O telefone não toca, o telefone está mudo, não é carnaval na cidade. E apesar disso o sol continua brilhando lá fora, continua brilhando lindo para nos mostrar que a gente tem que dar graças a Deus porque a vida continua. Mas certamente é uma vida muito menos, com muito menos brilho. A gente fica bem estarecido, triste, porque nunca pensávamos passar por uma situação dessa, de ficar sem carnaval. Para a gente deixar de se desfilar, não tivemos ensaio de quadra, não tivemos ensaio de rua, enfim. Sentimento de tristeza mesmo. De que isso daí tudo possa passar, até o meado desse ano aí, e a gente possa voltar os ensaios de quadra aí. E a viver a adrenalina no carnaval mesmo já foi o próximo ano. Eu só posso repetir para vocês, é o que eu estou sentindo devido não ter carnaval e não ver vocês. Então vou reciflar aqui, recitar quer dizer, aqui o verso. Tocou a sirene? Não. Desta vez ela não vai tocar. O surdo de primeira está mudo e não vai ouvir a resposta da segunda. Não vai ter o brilho da terceira. Os tamborins não vão bailar. Sobre as paradinhas. As caixas não vai dar o ritmo. O repique não vai avisar que começou. E nem vai parar o sorriso da cuica. Se transformou em choro. Mas as baianas estão prontas. Continuam a rodar e nós abençoar. E nos abençoar. As passistas continuam dando show nos pés. A comissão de frente está pronta para te emocionar. Mestre Sala e porta-bandeira com seu bailado estão prontos com seu pavilhão. As crianças futuro maior estão sorridentes dando um banho de alegria. Os puxadores estão com samba na ponta da língua. Todos de casa com o coração dolorido. Pois a sirene não vai tocar. Porém prontos para mostrar ao mundo a maior alegria já existente na terra. Que somos nós foliões. A palavra que se ouve muito. Saudade. Se ouviu muito respeito. Respeito para com nós mesmos. Para com os nossos. Para com os outros. E é isso aí. Vamos à luta. Não esquecendo sempre que nós. A maioria de nós já estamos em umidade. Já um pouquinho avançada. Temos que se cuidar ao dobro. E lembrarmos. Que acima de tudo. Tem um Deus. Que é só Ele mesmo. Que faz tudo acontecer. Então tenhamos fé. E vamos seguir nossa vida. Cada um do seu jeito. Cada um da sua maneira. E saudades daqueles que nos deixaram. E esperança para aqueles que estão em situação delicada. O meu sentimento é um sentimento de desilusão. Você parece que está sempre faltando alguma coisa. Eu não tenho alguma coisa. E quando eu percebo é isso. É a falta que está me fazendo o samba, os amigos, a coica e tudo mais. Então não ter o desfile é só mais uma coisa para me fazer me sentir dessa maneira. Entendeu? Porque na verdade a gente não está tendo nada. Não é só o desfile. A gente não tem os ensaios. A gente não tem os encontros com os amigos. A gente não tem as rodas de samba, não tem os churrascos de encontro dos grupos, das várias comunidades, vamos dizer assim, que a gente transita quando está podendo tocar e viver. Então é isso, é muita desilusão, é uma falta. Eu não sei nem se a palavra certa é desilusão, mas é um vazio absoluto dessa nuance da vida. Então, no que toca o samba, ele está me fazendo uma falta desgramada. O meu sentimento é de compreensão, compreendo que essa é a vontade de Deus. Esse momento de pandemia requer cuidados para reduzir ao máximo o número de perdas humanas. A ciência tem dado respostas em tempo recorde com a criação das vacinas e imunização da população. Somos um povo alegre e solidário. Em 2022, estará tudo tranquilo para o carnaval e suas atividades preparatórias, se Deus quiser. Nós que somos amantes do carnaval, a gente vive para isso, né? É a nossa paixão. Falta alguma coisa para a gente, né? Mas, por outro lado, a gente tem a consciência que é muito perigoso. Não tem que ter carnaval. Não vai acontecer o carnaval por causa de verba, por causa de outros motivos. O carnaval não vai ter por um motivo muito justificativo. Muitas vidas se perderam, né? E ainda vão se perder. Então, a gente tem a consciência que a gente tem que se cuidar, esperar essa vacina para que tudo volte ao normal. Então, isso que tranquiliza a gente. A gente está ciente. A gente até perde a vontade de desfilar, de tocar, porque não tem sentido. No ano que vem, se Deus quiser, eu volto ao normal e a gente vai estar na avenida e ver todos os amigos novamente. Um sentimento de paz, né? Porque nós estamos vivendo aí um momento delicado e não seria justo aí ensaios e muito menos os desfiles, né? Carnaval é um momento de felicidade para nós, mas infelizmente, nesse momento, nós estamos vivendo aí um momento de tristeza. Com muitas perdas aí de amigos e familiares, né? É... Sinceramente, eu não sei nem bem como expressar uma resposta para isso. Mas, por exemplo, assim, né? A gente fica naquele sentimento de não poder rever os amigos com tanta frequência, né? Do mundo do samba, né? E, enfim, amigos em gerais, né? Mas, principalmente, o carnaval, que é uma festa popular, a maior festa popular que existe. E a gente que participa todo ano. Mas o sentimento de não ter o carnaval fica, assim, uma coisa bem estranha, né? Porque hoje mesmo, né? Essa semana aqui é a semana decisiva, é a semana que você pega a fantasia, é a semana que você corre atrás de tudo, faz os ajustes. Às vezes vem um errinho na fantasia, você corre lá para arrumar, ajustar, fazer acontecer, né? E aquela festa toda, confraternização, né? Depois vem o carnaval, o dia do carnaval, concentração, preparação para tudo isso. E a gente fica, assim, com o coração apertado de saber que esse ano nada disso aconteceu, né? Não está tendo aquela correria, aquela loucura boa que é o carnaval, né? Se preparando para todos os sentidos, né? Preparando a capinha para o instrumento, se vai chover, se não vai chover. Um lugarzinho para você guardar o seu celular, para você tirar uma foto antes do desfile e após o desfile também, né? Mas a gente acaba vendo, assim, que no final de tudo a gente fica, assim, é impotente, né? A gente não consegue fazer nada, não consegue mudar isso, né? Então, assim, a gente se conscientizar para que em 2022 possa estar tudo normal, que a gente possa participar dos ensaios, possa ter o nosso carnaval feliz e alegre. É, o meu sentimento do carnaval é que a gente tem que se conformar, né? Esperar essa pandemia passar e só sentir saudade mesmo, né? Sentir saudade desse tempo que a gente era para estar, né? Na expectativa geral dos desfiles, tanto na sua cidade, como os desfiles pela televisão, o desfile da Sapucaí, lá os desfiles de São Paulo. O sentimento é de conformismo mesmo, porque nós tivemos muitas perdas, então vamos ter que aguentar mesmo. E é isso, a gente tem que se conformar e esperar, vai passar, vai passar e nós vamos ficar esperando a cura definitiva, né? Se não definitiva, pelo menos para amenizar a situação, mas acredito só em 2022 mesmo. Na verdade, eu fico feliz por não ter carnaval esse ano, por essa doença horrível comigo, está levando nossos amigos, muitas pessoas queridas, não ter carnaval esse ano, não tem problema não. Ano que vem nós vamos festejar em dobro, se Deus quiser, e vamos estar todo mundo junto. Só posso dizer o seguinte, eu não sabia que eu gostava tanto disso, tocar minha cuica, brincar, do carnaval, quando você não tem que você se dar por conta do que realmente você gosta e é necessário na sua vida. É um sentimento de completo vazio, resumindo, muita tristeza, mas vamos seguir. É um sentimento de descontinuidade, de carência afetiva dos amigos, de um bom bate-papo, de uma boa batucada. É difícil aquilatar, mas é muito ruim essa sensação de vazio que deixa na gente. Olha, meu sentimento é de muita tristeza, porque dá uma sensação de um vazio muito grande. Agora, por outro lado, eu acho que nós temos que ser coerentes, eu acho que o momento não dá para se reunir. Quanto mais que eu faço parte do grupo de risco e aí eu tenho mais cuidado. Mas é muito triste, sabe, aquela sensação de, poxa, parece que a gente está em outro mundo, cara, porque eu não vou encontrar meus amigos, não vou nos ensaios, sabe, não vai ter bronca do mestre. E isso tudo eu sinto falta. Mas, enfim, eu sou muito otimista, eu acho que isso vai passar rápido. E quando chegar no ano que vem, a gente não vai ter tempo de lembrar de tudo isso. E eu acho que o momento é a gente ter cuidado mesmo. Mas é uma sensação muito ruim, sabe, falta alguma coisa na minha vida. Então, você não tem ideia como eu contei esses dias todos para sair no carnaval. Mas, enfim, estava tocando cuica até agora, botei um samba daqui, fiquei treinando. Mas a vida continua. Estamos tristes por não estarmos com os nossos amigos, os nossos colegas, mas ao mesmo tempo, felizes por estar respeitando esse vírus que é letal, os nossos familiares, né, que é o mais importante. E fé em Deus que isso aí já está passando, já está acabando. E que para o próximo ano, vixi, a festa vai ser monstra. A gente sempre tem que olhar com os olhos da esperança. Então, foi realmente um ano atípico, mas a gente tem que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer por estar bem, estar vivo. E esperar, se Deus quiser, próximo ano a gente está de volta aí, fazendo pré-carnaval, fazendo carnaval. E agora é obedecer as orientações sanitárias, primar pelo distanciamento social. E se Deus quiser, ainda esse ano estaremos todos imunizados, para que no próximo ano tenhamos um carnaval. E me solidarizar aí, a todas as pessoas que tiveram parentes, amigos próximos aí, que não conseguiram esperar como a gente. E que infelizmente se foram por conta dessa pandemia. E a dor, a dor um dia passa e fico com sentimento de saudade. Mas se Deus quiser, a imunização vai chegar e em 2022 estaremos num carnaval como a gente nunca teve na vida. Bom, eu vivo do samba, então eu posso imaginar como estou, né? Apesar de todos os problemas que traz o 2020, e da falta de ensaios, como você falava, e dos companheiros do samba e dos amigos que o samba dá. Muita saudade, muita saudade dos desfiles, muita saudade das juntadas com amigos, né? Mas, bom, vai passar daqui, um pouco vai passar e a gente vai se encontrar de novo, né? Poxa, que nós sentimos falta. Claro que todos nós sentimos, né? Isso não resta dúvida, mas primeiro nós temos que cuidar da nossa saúde, né? E já perdemos muitos sambistas com esse vírus aí, né? Então, eu acho que agora está na hora de nós se resguardar e dar um basta, né? Ganhar a guerra dessa doença aí. E é lógico, né, cara? A gente fica sentindo falta mesmo, entendeu? Eu, com esse tempo todo, às vezes eu fico no... Olha, eu vou lá no quarto, olha, com minha cuica e coisa e tal. Também nunca mais peguei. Só fiz beguei agora, há dois meses atrás, porque eu fui fazer um clipe aí, uma gravação. Mas a gente sente falta sim, entendeu? Sente falta dos amigos, entendeu? Da brincadeira que nós temos durante a nossa presença nos ensaios, entendeu? A nossa reunião, nossa cervejinha. Lógico que sentimos falta. A minha sensação é de frustração. Com 63 anos, ainda com saúde, tá? Podendo me esbaldar no carnaval só o ano que vem. Não sei. Quando a gente chega na idade que eu estou, o ano é muita coisa, sabe? Vamos ver. Tomara que ano que vem a gente esteja com saúde para sair tocando. O meu sentimento é de esperança, cara. Para que em 2022 possamos estar vivos, todos com saúde, para rever os amigos, né? Da nossa escola de samba, de outras escolas de samba, todos com saúde. Colar nos ensaios com mais tranquilidade, vestir o manto sagrado, que é o nosso pavilhão. E agradecer a Deus por estarmos vivos, né? Agora o momento é de se cuidar mesmo. Rezar para que tudo volte ao normal, o quanto antes. Nós tendo esta consciência, disciplina e cuidado com o próximo já é um grande passo. E a certeza é que em 2022 estaremos de volta. Eu acho que nós temos que contribuir sim. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, este é o meu sentimento, é a minha consciência. Como diz a canção, minha carne é de carnaval, meu coração é igual. O sentimento foi a perda de um ano de carnaval, um ano de ensaios, que é muito bom para muita gente, é terapia, né? Muita gente leva a sério, muita gente brincando, mas muita gente leva a sério. E é isso. Vamos se cuidar todo mundo aí, né? Que logo, logo, se Deus quiser e Deus quer, estaremos de volta aí, fazendo nossas apresentações aí, né? Visitando as escolas, né? Recebendo escolas também. E é isso. Vamos se cuidar, galera. Aqui não é brincadeira, doença. A vacina está aí. A gente não sabe quando que a gente vai ser vacinado, mas a vacina está aí. Já é um progresso, né? E é isso. O único sentimento que eu tenho é de tristeza. Tristeza pelas percas. Pelas vidas que nós perdemos no Brasil todo. Tristeza por ter perdido tantos amigos. Eu quero dizer pra você que é o seguinte, eu sou apaixonado pelo carnaval, entendeu? Eu saí em escola de samba há muito tempo mesmo. Eu acho que tem mais de 30 anos que eu já saí em escola de samba, entendeu? Mas o meu maior sentimento, já viu aquele velho ditado? A perda material, a gente consegue outro. Mas a vida não. Então, meu sentimento é assim. Esse ano aí, perdemos muitos amigos do samba. Pessoal batuqueiro, diretores, enfim, várias pessoas. Enfim, todos, todos, né? Que tem a paixão pelo carnaval e o samba. Então, foi um momento muito triste esse ano. Na minha opinião, no dia do desfile, que seria semana que vem, todos nós devíamos nos concentrar, fazer uma oração, fazer uma corrente. Perder um minutinho, fazer uma oração pra esses antes queridos que foram tudo embora, entendeu? E pedir a Deus que volta a ser como antigamente. Pra dia em 2022, a gente fazer o que nós gostamos. Aí sim, vamos fazer o carnaval e fazer aquilo que nós gostamos. O sentimento vivido é de tristeza. Embora nós sabemos que a necessidade do afastamento, a gente não pode mais ficar junto por algum tempo. Pessoas morrendo, pessoas internadas, outras passando por necessidade. São situações muito complicadas. Esse afastamento me deu mais proximidade à família, né? A gente fica mais voltado pra família, que é uma coisa excelente isso aí. Mas, por outro lado, a gente se afasta dos amigos. Dos amigos que a gente tá acostumado a estar sempre conversando, falando bobagem, brincando, rindo, tocando uma coica, tocando outro instrumento de percussão, indo pra um outro lugar, pra uma escola de samba. E a gente ficar longe deles. Isso é uma coisa muito ruim. Esse sentimento aí é horrível. Me deixa bem pra baixo. Meu sentimento perante essa situação é de saudades, né? Dos amigos, de fazer um som. E também de tristeza, né? Pelas pessoas que nós perdemos aí. É isso. Infelizmente, nós somos muito impotentes com esse vírus, né? E eu acho que nós vamos ter que conviver com esse vírus muito tempo. Então, eu me sinto muito impotente, porque esse ano nós não tivemos desfile, nós não podemos encontrar os amigos, né? Nem abraçar os amigos. Poxa, que ano difícil, hein? É um ano, assim, que tá deixando todo mundo muito, 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 muito triste. Realmente, o silêncio da música, e principalmente da cuica, é uma coisa desagradável. Mas no momento em que o país se encontra e o mundo, o planeta, nós temos que se preocupar com mais coisas reais, como, por exemplo, a vacina, coisas que possam nos dar, nos dar esperança de grandes vidas, grandes momentos. Tem gente que tá esquecendo disso e tá se preocupando com diversão e até fazendo. Às vezes morre, aí perde a diversão, perde tudo pro horário da vida. Vamos pensar positivo, orar, pedir a Deus que nos dê força pra gente poder conseguir tocar o barco pra frente. Boa sorte.